Aladim e Bonde do Arrocha A verdade nem que seja só pra machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então me escute agora Agora Eu me entrego em suas mãos e peço a Deus Uma oração que me devolva o seu amor Agora Com a força da paixão que faz gritar o coração que chora O meu corpo te procura e o meu desejo quer você agora Agora Eu não tenho outra saída, tô te dando a minha vida Então devolva o meu amor Agora Pensei em tudo que foi bom Eu te peço e o coração implora Te prometo que eu te faço meu eterno amor Agora Sei que posso te perder de vez Estou com medo mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade nem que seja só pra machucar Só me responda quando eu terminar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então me escute agora Agora Eu me entrego em suas mãos e peço a Deus Uma oração que me devolva o seu amor Agora Com a força da paixão que faz gritar o coração que chora O meu corpo te procura e o meu desejo quer você agora Agora Eu não tenho outra saída, tô te dando a minha vida Então devolva o meu amor Agora Pensei em tudo que foi bom Eu te peço e o coração implora Te prometo que eu te faço meu eterno amor Agora